Acreditar que é um jogo qualquer é um engano. Achar que é só uma decisão, ilusão. Estamos falando de rivalidade antiga, irmão. O Imortal venceu mais mata-matas, mas o Verdão tem mais vitórias. Os paulistas aspiram o Tetra, os gaúchos o Hexa. Próximo domingo, 4 da tarde. Se você quer a vitória do Grêmio, tenha nervos. Se você quer a vitória do Palmeiras, tenha forças. Se você quer ver jogão, seja bem-vindo. Porque é a final da Copa do Brasil. Jogue como nunca, seja lembrado pra sempre.